A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL É o MIST de CONTINUACIOS, O CIDADE NO BRASIL MISTI CONTINUAFIA DO CIDADE NO BRASIL TEM QUE DIMEM DIMEDIMENTO. A CIDADE NO BRASIL É O MISTI CONTINUACIOS. A CIDADE NO BRASIL de Câmara, está no meio de espaços e gente, uma hora que eu não passei, tem que impedir o passo, não que por passo tem que ceder, mas não é uma maneira toda e que é uma coisa correta, porque tudo, cada um de nós que não olha ali, outros teus quer seguir próprio de nós, esse espaço tem nenhum problema, porque, cá o Igarande é demais, cá o Igarande, esse é um bairro garande, com alguém, falado como Igarande Justiça agora, não quer se, eu comprei terreno de um monte de uma família, e que família apresenta tudo, dados, inclusive o mapa próprio de espaço, é para lá, fazer partilha de terreno com câmara, tudo esse processo de legagem é feito, segundo eles, e nós não compramos espaço, simplesmente nós trocamos aqui na cumprência obra, outros caber, cumprência casa, outras famílias obrigada a morar ali por aqui, e tem medo para que se caça, batida, ou se mura, ou se fundação aqui na fazia, para que, e bem hoje, do outro dia, alguém põe essa coisa, mas, essas coisas têm estado na aconteça, esses últimos tempos, e ameaçam, agora, porque eu pude reuni-la, agora, quando eu não reuni, gente está bem, vou sair lá, vou ter que dispersar, vou ter obrigado, vou ter que sair ali, porque, terreno, cariposo, um monte de coisas que estão a passar, com o esforço de honra, não tenho a mão. Bom, essa grande dúvida, que a nós tudo, que está ali, não tem, porque não queria haver uma comissão com o governo do Ministério do Interior, e até com o secretário de Estado, que conseguiu, e administrou, e, para parte daquilo, a informação que passa, e fala como é, que tem conhecimento da presença dos homens ali, e nem dez mandatos que estão a fazer, aqui, de impedir gente trabalhar nesse espaço que é cumprência. E, então, fica muito estranho, e, pensando nesse menino que acontece, e que não aceita o é, a boa, como chefe de um caça, para os filhos estarem a fazer trabalho e até fazer atividades fora de um caça, sem você saber o que é que é que é fácil, e muito complicado, não pensa. Eu fazia várias encontras sobre esse espaço, e o que os sinais que você não olhava? Boa, não ia ainda com uma entrevista, boa noite, 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 boa noite. Bom, para falar a verdade, tudo de marchas que eu fazia, nós estamos com muita incerteza, mas nós não estamos confiante de Cuma, nem o som de nós que anda para o nosso espaço. Por exemplo, na Câmara, o que é que nós falaram lá, e de Cuma, e tem família que ganha causa no tribunal, mostrando sentença, mostrando, como é que está falando ela própria, um documento que está falando, o Ministério Público manda cancelar, e dá para inserir todas as juntas, juntas de terreno que tem entre duas famílias. A nós não quer se viva nenhuma família que chega a ter problemas, ou alguma coisa chega a ter. Não vem, não cumpre um espaço simplesmente, elas não estão a confrontar o que é essa medida. Cuma que eu expliquei atrás, no Ministério do Interior, e eu falei que se vinha dessa presença ali. Uma segunda explanação do vice-presidente, que vi, acho que não tem encontro com ele, e explicando e mostrando, tinta por tinta, como é que o processo funciona, como é que anda, e quais conclusões que têm. E eles estão a fazer esse trabalho no terreno, para poder continuar esse trabalho com o planeado para fazer. Mas a mim pensa, se tem trabalho com o planeado para fazer, e é de nós que deve tomar em conta, porque a mim pensa, cada um de nós compre espaço de forma legal. Cada um de nós. Caso eu vou contener a incerteza, quanto vai ser bom no próximo passo? Ano no próximo passo, é de continuar a ter contato com as instituições que estão a criar impedimentos, a continuidade do nosso trabalho ali, para poder, de facto, ter uma autorização de seles de que mandam o dito de continuar nosso trabalho, porque nós não podemos ficar de braços cruzados, nós temos a incerteza de gente bater a bolsa de nós, porque nós não temos troca, ou não temos não sei o que. Mas, uma coisa não é garantir gente. Nós não queremos ir para o conflito, nem queremos ir para outras coisas. Simplesmente, o que nós fazemos, e continuar a andar nas vias legais, tendo que não está a justiça fazendo uma verdade. E se nós não estamos andando de um lado para o outro, buscando coisas. Se esse país de justiça funcionava bem, pode entrar com recurso, ou outra coisa qualquer, para poder estancar também sem medidas que tomam. Porque a mim está, hoje é normal, e tomar medidas de forma assim que estão executadas, e se sumam coisas bem montadas de aze, para poder fazer um pior espaço, mas aquilo é que não acontece. E esse cara devem provocar a justiça? E até dá uma vontade própria de papel de justiça, porque manga de vias, e está estranho a própria, uma instituição tira duas medidas diferentes, para que mesmo os técnicos que tenham nessa casa, qualquer credibilidade que eu vou achar boa, enquanto um cidadão normal, vou poder ter naquele tipo de instituição. Não falo na casa de Câmara, eu tive que trabalhar com o acordo de partilha, anos passados, e vim tirar mais na 2020. Um cantinho para ver o que é. Tribunal é a mesma coisa, e pode ser de diferentes instâncias, mas fala tem que ser na única linha, que de conta, ou através dos elementos que tem, e pode encontrar, onde é que o Bardal disse, onde é que o Bardal disse, 11 ou 14 vai na injustiça, porque o trabalho não é arregatado. A atual presidente da Câmara civil é a situação toda. Não pense todo mundo na Câmara civil, não pense todo mundo civil é assim, porque tem uma carta própria que não tem acesso a ele, não tem acesso à carta que o presidente faça. Onde é que solicita a presença de homens que estão ali, não impedir gente de continuar esse trabalho. Não é quase que propagar o motivo. E que os membros estavam protegidos, para não poder continuar fazendo o trabalho. Mas essa é a faca contrária, devido a mim que saber o que está acontecendo por detrás dessas coisas. Mas, para não entender, não acha que é uma coisa normal, é uma coisa legal, porque se é legal, tem que ter outras membros que estão no terreno. Porque é normal, a gente vê tudo a maneira que garante. Aliás, a gente vê só espaço. Se a gente vê no mapa, eu falo a alguém que tem medo, que tem falado, e vocês pensam, dois dias. Onde é que se vai para construir as grandes obras, a nível da cultura? Onde é que vai? É muito estranho o que é que não passa. É muito estranho. É isto. da uma maneira de ouvir. E parece uma coisa muito bem montada, de pé para cabeça. E gostam de executar o que é que é planeado. A mim, nunca pude explicar no fundo o que é que passa, mas assim que estão aparecendo. Montado para a Câmara. Para toda essa estrutura, porque não tem documentos do Ministério da Justiça, aliás, do Tribunal, não tem Ministério Público, não tem de Câmara, não tem de solicitação de coisa que o Presidente da Câmara fazia para o Ministério do Interior. Olha, todas as instituições estão na mesma linha. É na papel, na mesma linha. E é na comunicação, na mesma linha. Contra nós. A nós, nesse lugar, não a sinta para não pensar. Mesmo que a medida saia daqui. Eu tenho que me sinta, eu penso, quantas casas que estão ali, quantas famílias que estão envolvidas nesse problema. Para nós, tirar uma sentença ou falar com alguém que tenha espaço. eu preciso pensar, 30 mil dias. 30 mil dias. Se você não tem ela, mas você não usa-la. Porque ele está falando, até esses períodos, se você não usa um espaço, você está perdido. Você está perdido. E nós, legitimamente, não compramos nada. Você conta tudo de cada um de nós que está ali. Manga de nós que conseguir legalizar, de forma definitiva, esse processo, para via de própria Câmara criar bloqueios. as histórias, de entrar para ali, sair ali, aquilo outro. Às vezes, tem mudança própria de direção. Então, isso é só para sair do mundo lá, para vir cá em um outro mundo. Mas é que é tudo sério. Sim, tem instituição, um mandato, e continuidade, de coisas, de processo. Mas, infelizmente, aqui tem-se educado. a família Bikinsa. A família Bikinsa, a família Bikinsa, que não compra terreno na Ciamanx. Uma coisa bem, não é uma família, ainda tem diferentes membros, não é? Outro podia falar algo assim, não compra terreno na mão de fulano, e outro falou, não compra na mão de fulano. Porque, entre eles, famílias também, é dividir esse espaço que cada um tem que ter, e cada um tem que ter, que cada um tem que ter, e vender esse espaço. Então, é mais ou menos assim, não resumir simplesmente na família Bikinsa. Porque, nunca conseguiu ninguém que cumpra terreno na mão de fulano. Nunca conseguiu. Não conseguiu. Durante a situação, pode ter um apelo? Não há apelo que não fazia, enquanto, gente que está sendo vitimada de forma ilegal, gente que cumpra terreno de forma legal, não tem que pedir próprias autoridades competentes. Para criar uma comissão, onde o Enabá tenta perceber direito como é que esse problema acontece. para tirar desse contexto próprio, judicial. Porque, quem pensa, levar no contexto judicial, o Bunabin leva uma manga de tempo para tentar resolver o problema. Para tirar no contexto judicial, vai chamar famílias, ou próprias também, para criar uma comissão que não vem na base para perceber o que é que não passa de concreto. porque a manga é de vez. Isso é uma que não se tem na terra. Imagina a direção anterior tomar com outra medida. É outro bem. É tomar outra medida. Aquilo outro que sabe, toma outra medida. A nota é de quantas medidas que tomar, tudo que está em choque. Então, a única forma de resolver esse problema, é que a gente tem que bem na comunidade, a gente que mora ali, procura-se de quem cumpra terreno. Como é que cumpra-lo? Andar, bater porta, para perceber direito o que é que está na base. É que as partes se sentam deles. E falam, olha, a nós não tomei medidas, e não prejudica milhares de pecadores. Porque medidas, alguma é tomar, é tomar só para dar razão, para dar outra coisa. Não. Tem que tomar medidas que não, que não, que não, que não permite cada parte sentir como é. A mim é magoado, nunca molestado. Mas nós não estamos molestados o quanto aqui, que o Tribunal, ou o Ministério de Justiça, o Ministério de Justiça, não, no interior, não, no Ministério Público, pública, e, 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 bnb, e, 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 para falar a verdade, mas se puder ouvir um mapa, um mapa do espaço que eu não falava, eu ajudo alguém, meu irmão, eu preciso pensar 30 mil reais para falar como não dá razão a um alguém que espaço de ser, complicado, não tem que respeitar também ocupantes tradicionais, ocupantes tradicionais estão respeitados devido a tempo que leva tão próprio em que espaço, porque eu não falei espaço pertence a alguém desde 1923, mas durante que período tudo, e passa o quanto gerações de gente que passa, logo que espaço continua sério, e que tem outras famílias que moram lá, é vivam lá, é apropriado esse espaço, é utilizado, quanto gerações próprias em que família que falaram e tem razão a hoje, quantas gerações que passam, quantas pessoas que moram, gerações que estão, quantas que passam, quem tem a verdade própria no fundo, no fundo, na história. Estudem coisas para as entidades do Estado, para repensar, sentem direitos e analisem, como é que é resolver cada um dos casos, porque a nós, não é pior no terreno, isso é um coisa que fica muito bem claro, e se alguém pior esse terreno ali, cada um de forma que poderia resolver esse problema. Não consegui, não consegui, não consegui, não consegui. A mãe tem força, mas a mãe tem confiança. Então, para que nada dessas histórias vingam a acontecer, para que esse problema acabar de forma natural, inormal ou legal, não consegui, não consegui, nunca precisar de estar na guerra de batadinho, ameaça a companhia com uma boca na reunião, naquele espaço, não sei o quê. Não é uma reunião ligada para fazer, nem organizar, quebrar a cabeça de alguém ou outra coisa, não. Não é uma reunião simplesmente para acertar os passos que eu disse a fazer, para resolver o problema que nós estamos sendo vitimados para ter dez medidas que tomaram. Simplesmente para aquilo. Duas sentenças no mesmo caso e tem vergonha na justiça armadilha? Claro, claro, claro. Duas sentenças ou duas coisas que ele partilha de espaço para a boa câmara. E nós, não tenho certeza, se você busca que espaço estou partilhado para ele, segundo detalhe e para coisas sociais, não é? Como para os quadros, escolas, jardins, não sei o quê, um monte de outras coisas. Bem, eu vejo que espaço, se encontra que finalidade que tem ela. Bem, para a ponta só, ou para a ponta câmara, se encontra espaços que é dado, ou que é partilhado, que é para duas famílias. Se encontra que espaços está lendo, para bem construir que escola, hospital, esquadra, não sei o quê. Não tenho certeza, mas não tenho certeza como é que ele esteja usado para outros fins. Por favor, ser responsável, não morrer um pé de bagunça toda a câmara. Não penso que sim, porque se vai para a cinta de obter direito, quem que tem autoridade na CD ou na de alguém no terreno, ou de forma legal, em câmara, é que tem a competência de gerir todo esse processo. E hoje, se não está na paz esse problema, porque não pode falar que ele é o responsável número um. só que hoje, a responsabilidade é que é só de ser. Não acaba de citar algumas instituições que estão metidas lá. Mas eu tenho que falar de uma coisa, se calhar, uma coisa muito bem montada. E aí que é possível. Se a câmara vem com outra decisão nesse período, a câmara não usa como Ministério de Justiça, ah, Ministério Público, quando o tribunal fala, esquece, esquece, não tem que executar aquilo, comandar e solicitar a polícia para aquilo. Uma coisa acontece tão rápida. Complicada. O ano passado, você teve uma ideia de dar conhecimento ao Presidente da República. Como é a situação? Bom, quanto aquilo, não fica assim, porque não bem se está pensando no grupo, não acha como... não tem que dar tempo, tempo. Não está para os outros corredores, antes de não chegar nesta instância. Não está na paz ainda lá, de momento. mas não pensa que... em breve, se não tem que ter saída, não vai acabar para bailar. Mas, de momento, não está na bailar. Não está na continente, nas vias legais, no caos que nós tivemos. Só que não tem estado a fazer, não estão seguindo documentos que não estão emitindo, para poder perceber melhor como é que não poder resolver esse problema. E só para mostrar de como é, a gente estuda com o Steli, e que assim que não acaba. Não, tio! É custoso sair lá, bem tudo no final da semana. Mas, não pode desistir. Não, não pode desistir. Um tempo de semana passada, é que alguém fala com mais de 50 anos. Não é um espaço, é um espaço grande de massa. É um espaço grande de massa. Não é um espaço grande de massa. Só para falar que 500 de pessoas não tem que ter pecado nisso, cada um tem, por exemplo, 4 talions. Não é um espaço grande de massa. Então, toma medida para a vitima, quantos pecadores, para o dia de um son ou uma família. O Estado tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Essa é uma coisa normal. Essa é uma coisa normal. Tem que ser uma forma de atuar nesse caso. Porque liga a saída que tem. A saída que eles têm é que eles ganham benefício. Ninguém que compra espaço quer falar e ganha justiça. A mim, que podia ter sono para dormir tranquilo, eu falava que não tem espaço. O espaço que a gente compra. Com uma vida que a gente manda dinheiro. Não tem nenhum número certo. Isso é uma coisa de cada semana. E tem novos gente. Por que não tem informação? Então, quem sabe, eu recebi quatro ou cinco. Há pouco, eu disse mais de dez. Por que não tem problema? Ou por que não tem problema? Mas não está na reunião. Não está na reunião. Não está na baixa de braço, não continua a luta. pacificamente sem problema. Porque a gente não vai interessar de problema. O único que vai interessar ali, é para que nenhum son de nosso pique, esse espaço. E não há luta para aquilo. 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 Não há que fazer. A gente vai perder os seus vantos. Não há há luta para aquilo. Isso é difícil. Eu sei, que você sabe como um parceiro, quem tem queagiria dentro de uma espanyola. É uma espinagem. Porque fico até o ponto de uma espinagem. Uma espinagem. E nossa espinagem. dinheiro aqui terreno montaíra bom pucco de casa de noite e cabra de noite bom mora de noite o confundante dia marco marco duas mil e três meses cobing kaba bucumsa munda ouvi mora na chica ele puso e não confundi gaf e como capasana camera o pasta na cama magia de câmera cb sb que manda aqui tempos e eu estava até lá, a cor da venda e a cor fora da rua da venda e que todos nós 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 estamos fazendo isso em 150 dias. Aqui no trânsito, Somos nos avançam, que agora nós temos que fazer a justiça. Agora nós estamos fazendo isso. Nós não nos vamos fazer isso. Vamos, vamos o que você não está falando. Mas quem não dá dinheiro, ele vai comprar. Ele vai comprar. Ele vai falar com ele. Ele vai falar com ele. Ele vai falar com ele. Ele vai comprar. Ele vai comprar. Ele vai te ajudar a torturar. Ele vai ter as casas para trabalhar. Ele vai ter as casas para trabalhar. Com a ajuda do governo. Ele vai ter a câmera para que a câmera fosse. A câmera. Você quer dizer a câmera? Você vai trabalhar? Tá depois? BIHAcinAPPAN Ele vai ouvir. Láh invoice é abrir para que a na mata. Tudo bem. Você executia, tudo bem. Não me protege na casa, nem me protege na casa. Amanhã, eu vou te dar uma burgonha, mas eu quero pedir a um governo, ajuda a seus filhos. Eu quero agradecer a todos os homens e fazer um sacrifício. Eu quero agradecer para ajudar. Eu quero agradecer a todos nós. Eu não vou te mandando, eu não posso buscar um torsado para gerir, eu não posso buscar, mas eu não posso ter arma. Isso é o Estado. Eu quero agradecer a todos os homens, eu vou te dar uma palavra, eu vou te dar uma palavra, eu vou te dar uma palavra. Eu não tenho nada a Jesus, mas no fim do que şey nietou. Eu não tenho nada a dizer. O Estado me lhe disse que foi ajudado. O agente ele fez na polícia. O que o José não tenía? Não tinha nada a dizer. Não tinha nada a dizer. Eu não tinha nada a dizer. Nós rosam em casa e não estamos com a igreja. O tio quer fazer tudo isso. Pagamos muito e nos sirvamos. Eu não sei, não estou falando. O que é isso? Eu não sei se eu puder ir na carreira. Eu vim sair lá para ver um cabaço, um moradinho e me serramado. Para tirar o barinho, para tirar o cimento, é para. Como é que não é bem fácil? Não é fora então. Para ficar aqui, eu pego esse espaço, para ver como é espaço. O caba, o caba furtado dinheiro, vem comprar. A minha curvação é que está lá, eu estou com 25% de barras na bota. Estou com um pouco de espaço, um pouco de terreno, não entra. Eu vim falando aqui, não chega para me receber 50 mil. Mas o que está fazendo depois, nós vamos fazer três dias, ela vem desculpada em mim. Ela não quer fazer tempo. Ela disse tudo o que está lá, só calia. Isso é ocesso. Nós vivemos, nós vivemos, nós vivemos. Nós vivemos. Eu não tenho nada de vergonha, mas eu não tenho nada de vergonha. os filhos estão na matança. Não tem coisas que passavam lá de farinco. Elados, como a gente tem que matar para ver o terreno. Não tem isso aqui. Tem ali perto, ali de Polônia e tudo isso. Não tem nada, não tem nada. O governo está ajudando. Não tem nada a fazer aquilo. Tem sangue de pecador para dar mal, para aplicar e com coisas assim. Não sei como é ilegal, pode não chamar, pode acabar. Não cumpre. Então, se não tem quem tem, que tem esse dono. Que tem ele? E tem esse interdúrcio, é como ele. Ele disse, a nós que cumprem, a nós que cumprem, a nós que cumprem, a nós que são neutros. Tem problemas. Mas quem manda, não tem vindo, é problema. E para nós, não tem calor que não cuja. A minha lei, hoje não tem tentura. Cadê se não der uma volta? Não faz força só para mim. Podia ligar, terça-feira, como a família, e tirar aqui com o poder. O Hudson, ele falou, eu não preciso ver com as polícia de Indao. Eu disse, o que é? Eu disse, assim? Ele falou, um como é? Eles saíram, até tudo é, olha, quer que, tem que descobrir, quer que eu não se escraque? Eu disse, quer que eu não se escraque? Não pôl para nem Rabneia, não pôl para nem Chico, nem pôl para Marciano. Um pul, pode, pode irter a placa, pode irter a pilar. A gente tem que visitar as minhas casas. Eu digo que é o que eu sou? Eu vou mandar onde eles, e eu vou te dar. Eu não vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar, eu vou te dar. Legenda Adriana Zanotto